A primeira cobrança pelo lado de esquerdo, pelo time do Flamengo, vai levantar a bola na grande área, bateu o curtinho pelo Matheus Sábio, dá agora para Gabriel, pega ângulo, prepara, levanta, põe na área, tenta Viseu, agora voltou, agora no meio, tentou Damião, chutou, bingo! Tem bola na frente, jogou, 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 Leandro Damião é o pai da criança, foi ele que botou lá dentro, eu vi, eu vi, Leandro Damião, camisa 18, aos 19 marca o primeiro gol, e o primeiro gol é do Flamengo, boa, 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 Damião, detona Damião, e ele foi lá e deu recado para o goleiro, tem que respeitar, e agora está lá, o Damião, zero! Mas o Flamengo é melhor, 33, agora aos 33, diz Del Aranha, o Flamengo é melhor, olha o Flamengo pressionando pelo direito, Rodinei, botou, botou na área, bola testada pelo Damião, bingo! Gol! Gol! Gol do Flamengo, Leandro, estava lá, o faro do artilheiro, de cabeça Damião, marco segundo, o segundo do Flamengo, o segundo dele, aos 34, Damião, camisa 18, boa, 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 Damião, detona Leandro Damião, é tarde e noite de Damião, e ele foi lá e deu recado para o goleiro, tem que respeitar, e agora está lá, Flamengo, dois, zero! Colocadores protegendo o goleiro, Thiago, tomou posição, Romarinho, o juiz ordenou, lá vai Romarinho, partiu, pé direito, levantou, botou na área, bola testada, bingo! Tem bola, gente, tem que ir lá, Bingo! Gol! O Marcão é o pai da criança, foi ele que botou lá dentro, uma bola levantada pelo Romarinho, apareceu no bolo, o zagueiro Marcão de cabeça para testar aos 36, boa, 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 Marcão! E agora está lá, Flamengo, dois, portuguesa, bingo! Diminuído para a portuguesa, dois a um, vence o Flamengo. Olha o Flamengo de novo, a bola testada, lá vai o goleiro, pegou, voltou, viseu, vai lá, Damião, chuta, bingo! Tem gol! Gol! Flamengo! Leandro Damião é o pai da criança, Damião outra vez, marca o seu terceiro gol, quando o goleiro largou, estava lá, Damião, barulho de artilheiro, e o Flamengo não perde tempo, amplia no Raulino. Boa, 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 Damião, detona, Damião. Hoje é tarde de Leandro Damião, com o tratinho terminando, ele tratou da vida dele, de fazer uns gols, é isso aí, Leandro Damião. E ele foi lá e deu recado para o goleiro, tem que respeitar. E agora está lá, Flamengo, três, um! Com o golaço de Dudu, o Palmeiras venceu o São Paulo por 3 a 0 hoje. Mandando a bola na área para o Juan, subiu, testou, bingo! Tem gol, né, gente? O goleiro mora! Gol! É o pai da criança, foi ele que botou lá dentro, aos seis a bola na área. Estava lá, a categoria, a experiência, a presença do Juan! Bom estilo, hein, Juan! Bota a bola no fundo no gol, Juan! Boa, 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 Juan! Juan número quatro, aos seis, marca o quarto gol do Flamengo. Detona, Juan! E ele foi lá e deu recado para o goleiro, tem que respeitar. E agora está lá, Flamengo, quatro, portuguesa, um! Toma a posição, vai ordenar o juiz, partiu para a bola, Paquetá chutou, bingo! Flamengo, gol! Lucas Paquetá, é o pai da criança! Foi ele que botou lá dentro, eu vi, eu vi, uma cobrança com padrão cádia de qualidade. Boa, 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 Lucas Paquetá! Paquetá, aos cinquenta, marcou o quinto gol do Flamengo. E ele foi lá e deu recado para o goleiro, tem que respeitar. E agora está lá, Flamengo, portuguesa! Lendro Sports, Rádio.